Na chegada, uma recepção animada para espantar a atenção dos vestibulandos. Não faltou criatividade para dar aquela força aos futuros colegas de universidade. É mais um entretenimento, a gente está procurando integrar a galera aqui de uma forma mais extrovertida, dar aquela tranquilidade na hora da prova, receber a benção do padre, que é super importante aqui. Teve gente que preferiu aproveitar os últimos minutos para estudar um pouquinho mais. E que belo tempo extra, hein? Já que os celulares andaram pregando peças com o horário. Foi enganado pelo celular? Fui, acordei uma hora mais cedo, vim aqui correndo. Achei que estava atrasado, mas... Ele tentou, mas eu fui mais inteligente que ele e não fui trollada. Muita gente acabou chegando mais cedo porque confiou no horário do seu telefone, mas olha só, enquanto em um dispositivo são 2h18min, eu já estaria atrasado para a prova? Na verdade, é 1h18min. Isso aconteceu porque estava programado para hoje a alteração do horário de verão, mas foi adiado para o dia 4 de novembro. E na hora H, desafio e nervosismo para uns... Um pouco nervoso. Quero muito passar porque é a segunda vez que eu venho fazer. Superação e orgulho para outros. Vim trazer a minha filha mais nova e ela quer fazer engenharia civil, gosta de matemática, de cálculo, essas coisas. É, são muito tempo de dedicação, ele está estudando muito e a gente vê que o tempo passou. Já não é mais uma criancinha, agora vai seguir o próprio caminho dele. Então é emocionante. E está orgulhoso da sua filha ter escolhido a UFPR para prestar o curso de engenharia civil? Poxa, demais. Eu fiz aqui, né? Fiz aqui, demais. Muito boa a faculdade, excelente. Melhor que tem. Até a hora que os portões abrem e só resta se concentrar. Mas antes de começar a prova, um estímulo a mais. O reitor da UFPR passou em algumas salas para desejar boa sorte. A universidade não é feita só de prédios, a universidade não é feita só de estrutura física. É feita também de pessoas, é feita também de afetos, é feita também de acolhimento. A gente tenta dar esse sinal também para eles desde esse primeiro momento. Ao todo foram 43.520 inscritos para as 5.421 vagas nos 119 cursos oferecidos pela UFPR. Do número total de inscritos, cerca de 9% não compareceram para realizar a prova. Foram quase 4 mil vestibulandos que deixaram de ir. Teve gente que até foi, mas chegou atrasado. E regra é regra, os portões fecharam exatamente à 1h30 da tarde. O gabarito da primeira fase já está disponível para consulta no portal de concursos da UFPR. O resultado oficial dos classificados para a segunda fase será divulgado no dia 5 de novembro. E a prova da segunda fase já está com data marcada. Será no dia 25 de novembro. E para quem prestou, fica a expectativa. Então que eu passe e que eu consiga. Estou tranquilo. Venho aí ao meu terceiro vestibular agora, mas sem preocupação nenhuma. Vou tranquilo, vou na fé aí, nos estudos, vamos ver o que sai. E podem ficar tranquilos mesmo, porque se depender daquela bênção, a matrícula no ano que vem já está garantida. Galera, o objetivo é o seguinte, vocês estudaram, então vocês vão passar. Tchau, 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 tchau Amém.